Bom dia pessoal do Brasil, deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui, qual é a primeira coisa que passa na tua cabeça quando você pensa em sair do Brasil? A primeira coisa que eu penso é em deixar o Brasil no Brasil, por que isso gente? Gente, existem coisas que a gente aprende no Brasil que não deveria ser replicada em país nenhum, nem no Brasil até, só que é algo que é a nossa cultura, como por exemplo a trambicagem, o 171, o jeitinho brasileiro, se fazer sobre as pessoas e principalmente esse problema, se fazer sobre as pessoas, arrumar um jeitinho para tudo, porque o brasileiro tem o hábito de, por exemplo, estar andando na rua, ah, tem uma blitz aqui, sai comunicando a todo mundo, gente, tem blitz aqui, olha, quem tiver com o carro errado aí, vai para outro lugar, passa por outra rua, você acha que isso é certo? E o que é pior, ainda vem para o Panamá ou para os Estados Unidos ou para qualquer outro país com a mesma cultura. Então a primeira coisa que você tem que fazer ao ir para um país, para outro país que não essa porcaria do nosso, que eu não estou falando geográfico não, que o nosso país é maravilhoso geograficamente, estou falando da cultura brasileira. Deixa o Brasil no Brasil, gente, deixa o Brasil no Brasil, porque o povo Panamém não tem culpa de você ser brasileiro e gostar de corrupção, de se corromper, gostar de jeitinho para tudo, o povo Panamém é um povo sofrido, passou por uma ditadura comunista aqui e está crescendo aos poucos, é um povo trabalhador, um povo esforçado. Então se você quiser vir para cá para trazer a cultura brasileira junto com você, eu digo a pior das culturas, é o pior da cultura no caso. Por que eu estou falando isso tudo, gente? Estou aqui com a minha esposa, porque aconteceu uma coisa lá que eu estava vendo ontem no canal da Família Trapo, os comentários de um brasileiro lá, e até, já tinha visto isso outras vezes também, um cara colocando a culpa no Sandro da Família Trapo, vocês conhecem ele aí porque vocês também acompanham o canal dele, boa parte de vocês, acusando, falando que o Sandro não espelha o que é um imigrante brasileiro aqui no outro país, o Sandro, ele não ajuda ninguém, o Sandro cobra dinheiro para poder ajudar as pessoas. Olha, aquilo me deu uma indignação tamanha, que eu, além de eu ter respondido lá, eu tive que, eu tive a necessidade de gravar esse vídeo, porque não foi só essa pessoa não. O próprio Sandro mesmo, ele recebe inúmeros comentários, inúmeros e-mails também, que ele comentou comigo, que não é só essa pessoa nesse comentário, tem e-mails também que ele recebe de pessoas com transpassão de negatividade para ele. E o que essa família tem feito, na esperança de ajudar famílias como a nossa, de querer sair, de querer dar um novo significado de vida para os seus filhos, o que a Família Trapo, o Sandro, a Mona, tem feito por nós brasileiros, tem muita pessoa aqui que fica imaginando assim, pô, esses caras são bestas, são idiotas de jogar pérolas aos porcos. Só que às vezes pode encontrar porcos como nós, que querem usufruir das pérolas e querem fazer bom uso delas. E é por isso que a Família Trapo continua, e continua, e continua agravando. Se você escrever um exemplo, eu e a minha esposa já tínhamos o pensamento de sair do Brasil. Mas para onde a gente iria? Panamá eu não conhecia, nem sabia que existia. Sabia, eu sabia, mas não sabia como que funcionava. Para mim era um Paraguai da vida, um Uruguai, ou qualquer coisa desse tipo assim, uma Venezuela, era a mesma coisa. O foco era Estados Unidos, Canadá ou Austrália. A Europa também não me comove, não me enche os olhos. E aí, bem ou mal, eu tinha encontrado Honduras. Estava lá estudando Honduras, mas Honduras também não me agradou muito. Foi um belo dia que o Sandro resolveu colocar uma divulgação no canal do Contente, na Contivi, que agora o nome é Contivi. E ali ele divulgou sobre o seu canal, da Família Trapo, para poder ampliar ainda mais a mensagem que ele queria passar para os brasileiros. E ali eu comecei a estudar, isso é coisa de dois anos atrás, eu comecei a estudar o Panamá. Mandei mensagem para o Sandro, o Sandro sempre respondia. Claro, às vezes demorava dois, três dias, porque o Sandro não é vagabundo. Ele não fica o dia inteiro na internet, ele tem negócios para tratar, tem filhos para cuidar. E tem brasileiros que pensam que o Sandro é vagabundo, que tem que responder quando eles mandam. Não é bem assim, gente. O povo tem a vida deles aqui também. Mas o Sandro sempre nos respondeu. Poderia demorar um, dois ou três dias, mas ele sempre respondia, e respondia com excelência, com requinte de detalhes. Então nós decidimos se mudar para o Panamá. Mas a gente não ficou arrumando desculpinha, ou arrumando um monte de meios para poder a gente se manter no Brasil. A gente decidiu vir, acabamos com a nossa vida no Brasil, vendemos tudo e viemos. Não ficamos arrumando desculpinha, não. Então essa pessoa que fez um comentário ali no canal do Sandro, no vídeo sobre a loura lá da Ferrari, essa pessoa, ela veio para cá para o Panamá, disse ela, que eu também não levo muita fé, disse essa pessoa, né, que está aqui há quatro meses, que brasileiro não ajuda ninguém, que o Sandro não respondeu a ele, que o Sandro só responde a quem paga a ele. Olha, até hoje que eu me lembro, eu só paguei o advogado, porque é obrigação nacional para você se legalizar. Agora, vagabundo brasileiro, que gosta de um 7-1, vem para cá para o Panamá, para poder, pensando que aqui os brasileiros que estão aqui, são igual que os brasileiros que estão lá no Brasil, que adoram viver na falcatrua, adoram viver no 7-1, né, aqueles brasileiros que adoram ficar colado com o político, né, trocando lá no famoso troca-trocazinho, toma aqui favor dali, favor daqui, aqui não tem senão, meu querido. Se você quer vir para cá para o Panamá ou para os Estados Unidos, deixa o Brasil lá, deixa essa culturazinha podre de um 7-1 no Brasil, porque eu sou uma pessoa que se eu ver um vagabundo desse vir para cá para poder ficar ilegalmente, na boa, irmão, eu sou o primeiro a meter o dedo para a imigração, olha, vem aqui arrumar zona, vem aqui fazer besteira, vem aqui manchar a honra dos brasileiros, aqueles poucos que ainda tem honra, sabe, que ainda luta por um país melhor, assim como eu luto e lutei também muito na minha cidade, só que o povo não reconhece que o povo quer oba-oba. Então, pessoal, fica aqui esse desabafo para vocês que querem vir para o Panamá, deixa o Brasil no Brasil, deixa essa cultura de jeitinho brasileiro de um 7-1 aí no Brasil, tá? Porque aqui você não vai ser muito bem recebido, não. Aqui, por exemplo, tem pessoas aqui que, andando sem camisa na rua, a polícia para e manda para casa, vai botar camisa. Eu vi isso, eu e minha esposa vimos isso lá no centro, onde a gente estava passeando pela orla, como você viu no vídeo anterior, a gente passeando pela orla, e a polícia aqui que eles chamam de lince, que é a polícia de motocicleta, eles passam para lá e para cá parando todo mundo. E aí tinha um rapaz lá sem camisa, não sei se era colombiano, se era venezuelano, se era panamense, se era brasileiro, não sei, mas estava sem camisa. Os homens pararam, ó, você está fazendo o que sem camisa? Volta para casa. Mandou o cara para casa. Aqui não é bagunça, não. Bandidinho brasileiro quer vir para cá, arrumar ruaça? Vem para cá. Vem. Vem aqui que você já sabe o que vai encontrar aqui, que polícia aqui não se mede por causa de direitos humanos, não. Polícia aqui é polícia. Aqui a lei prevalece. Você quer vir para cá, bandidinho? Quer vir para cá fazer um 7-1? Quer vir para cá fazer o famoso time brasileiro, fazer a ruaça? Vem. Vem, mas já sabe que vai se arrebentar. Entendeu? Porque o país aqui é pequeno. Encontrar pessoa ruim aqui é fácil. E o panamém dedura. O brasileiro que está aqui não é brasileiro que gosta, que compactua com essa corda brasileira, que gosta de bagunça, gosta de um 7-1. E o brasileiro que estiver aqui morando, vivendo aqui legalmente, ele vai te dedurar sim. Agora, se você quiser vir para cá de forma legal, de forma decente, querendo arrumar um refúgio para você dar uma vida melhor para você mesmo, para a sua família, quiser se aposentar aqui, quiser aqui viver um resto de vida mais tranquila, pode vir aqui. Tanto os panamémens quanto os brasileiros, como eu, o Sandro e muitos outros que estão aqui. Gilene, Tamara, que vocês venham aqui no vídeo com a gente. A Gilene você não viu, não. Mas são brasileiros que acolheram a gente aqui de coração aberto no Panamá. Não é, filha? A Gilene, ela sai da casa dela, vai para a nossa casa. Ela levou a Perônica pela cidade aqui de Peronomé, rodou tudo, a mostrou tudo. São brasileiros decentes, ajudando brasileiros decentes. Então se você estiver pensando, só pensando em vir para o Panamá, Estados Unidos, Canadá, ou qualquer outro país que goste de trabalhar de forma decente, para poder viver o brasileirismo que você vive nessa merda de país aí, com essa merda de cultura, esquece. Fica por aí, que aí você vai ser bem aceito. Aqui você não vai ter uma boa aceitação, nem pelos brasileiros, porque aqui pátria não significa nada. Aqui a honra humana significa. A tua palavra, a tua hombredade significa. Tem valor. Aqui um negócio de bandeirinha, de nacionalidade, pouco importa.